Se quiser descer, pô. No top 9, Evelyn, mas tá difícil não ser banido? Você acha que Evelyn é muito banido? Eu não acho Evelyn tão banido. Pelo menos eu não vejo tantos banimentos assim, como um Jax, por exemplo. Você... O player de Jax hoje é muito sofrido. É, cê tranquilo. Agora, agora em teoria... Pera, 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 não. Agora, em teoria, o som do jogo devia estar indo pra... Pro YouTube. Deixa eu baixar um pouquinho o meu microfone, porque ele é muito alto. Cês poderiam aumentar o volume aí e poder botar no YouTube. Subir pro Platina em menos de 100 partidas, tô muito mal. Ah, cara, não se importa tanto com isso, não. Tem gente que vai subir pra Platina em 20. Tem gente que vai subir em 200. Não tem... Tem gente que pega mestre com isso daí. Mas tem gente que precisa de 1 partidas pra pegar mestre. Vai com calma. Boa noite. Quando sai o patch, o patch notes, o dev, sai daqui a pouco. Às 22 horas. Eu não devia ter usado esse Ignite, velho. Vai tirar muita visão aqui, velho. Meu irmãozinho, cê não quer farmar, não? Perdeu dois guerreiros, pô. Tô sem Ignite pra ir pra cima, velho. Ele não tinha pego nível 2 e ele veio pra cima. Ele tá doidão, né, velho? Ele já tá com 500 de gol de frente, velho. Essa passiva do Draven pegar aqui muito cedo pra Draven é ridículo, né, velho? O cara não formou nada. Ele pegou 500 de gol de frente. Uma kill. Quase. Toma cuidado com a Kishana. Ok, ok, ok. Eu vou de... Corta a cura, né, de cara. Dois ADCs do outro lado. Ainda beneficio contra o Draven. Acho que não deveria ter pego o botinho de MR nesse jogo, né? Podia ter ido o botão de arma completamente safe nesse jogo. Tem isso aí errado. Tem dicas pra Trash Platina. Não ignore suas almas. Suas almas, principalmente com posições assim, full AD do outro lado. É muita ida de bota de MR nesse jogo. De armadura nesse jogo. Entenda se você vai ter que jogar de forma agressiva ou defensiva. Com Draven, você vai querer jogar de forma agressiva. Então, você vai de protobelt quando você quiser jogar de forma agressiva. Não tenta acertar a sua primeira pra estartar. É muito mais interessante você acertar a sua terceira. Quase pego ele. Ainda bem que não peguei, porque a hora de estartar já tava chegando. Podia ter dado muito ruim. E rotaciona. Você é um excelente suporte de rotação. Assim, por exemplo. Você é um excelente suporte de rotação. Seu gank é muito forte. Você mais parece um jungle. Pô, ele não morreu com o Ignite. Que azar. Ele ressuscitou o cara, viu? Pouca vida aqui, viu? Mas eu posso soltar uma lanterninha, quem sabe. Usei a terceira pra causar lentidão em área ali pra ir pra vazar. Ela não era pra você tá focando o Draven, pô. Ou o Alistar. Na verdade, eu vou de Randuin, pô. Pouquinho de vida. Sabe, completa não. O Draven não pode pensar que tá gigante assim, não, porra. Tô, pra tá focando o Alistar. Ah, e lanterna sempre pra onde você acha que o seu alvo vai. Não pra onde ele tá. Porque senão ele tem que voltar pra pegar a lanterna. Errou esse Might, pô. Eu poderia ter usado o Aralto no bot, né? Lanterna, lanterna. Pega a lanterna. Tô, sou hoje, tá ótimo. Dois outros. É, irmãozinho, às vezes a gente tem que ser carry também, né? Às vezes a gente tem que ser carry de trash. Fazer o quê? Se os caras dão um kill assim, a gente pega, né? Assim, eu vou tirar. Um pouquinho pra cima. Caralho, ele ainda tá batendo muito no no Alistar, velho. Ele tá focando muito no Alistar, velho. Alistar não é assim não pra ficar se batendo. Eu tô pegando muito aqui o que eu não queria, velho. Mas Ignite é foda, né? Não, eu vou comprar, com certeza. Não tá, velho. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Ih, o Luciano não tem um pulo mais. Ele errou o pulo. Quem pegar a lanterna vem, tá? Quem pegar a lanterna vem. Mas ninguém pegou a lanterna, né? Doido, eu literalmente parei de bater. E eu tô lendário. Eu literalmente parei de bater, pô. Eu parei de bater. E eu tô lendário. E é isso. Isso vai virar vídeo, foda-se. Eu explicando ou não. Vocês vão ter que se contentar apenas com o gameplay. Cara, agora é só continuar ruxando a armadura, velho. Só tem dano AD nesse ela. É muito inocente se você só fazer dano AD, velho. Sua voz tá baixa em comparação ao jogo. Agora deve tá melhor. É sobre isso lá, pô. Tá tudo bem, é verdade. Ih, rapaz, esqueci de jogar a lanterna. Eu podia ter salvo ele. Não gosto de flechar por kill não, mas... Faz tempo que o meu driver não pega um kill. Não, ele puxa isso aqui, pô. Você já viu o tamanho da gente? Vamos ver se eu pego aquele x ao no meio do caminho, né? É, essa foi bonita também, tá? O resto de lendário, foda-se. Eu poderia querer pegar essa aqui também, mas eu tô tentando dar um pouquinho de kill pro resto do pessoal. O Draven morreu de novo, velho. Mais uma vez, focando em pegar a alma, principalmente nessa matchup. Um pouquinho pra baixo, eu acho que eu pegava. Morreu ali. Mas aí, se eu morrer agora, eu vou dar muita kill, velho. Vou dar muito gold. Tá safe, tá safe, tá safe. Cobrados, cobrados, cobrados. Ih, ressuscitou. Ah, mas foi só o Alistar que ressuscitou. Nice, nice, nice. Só mata o... Só dá uma coisa com isso daqui agora. O Xin Zhao pode tá fazendo. Dá uma olhada nisso, pelo amor de Deus. E aí, se chega a tempo. Nice. Nice. Ah, faz isso daqui logo, velho. Fazer aquilo safe do Brave. Se eles virem, a gente só vira neles. Aqui, o que eu posso dar pra vocês de trash, gente? É a lanterna atrás, tá? Pode não parecer, mas a lanterna atrás pra caramba. E aqui, só nós trajamos o possível ult do Lucian. Nice. 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 Pô, ninguém pegou a lanterna. Acabei de falar que lanterna atrai. E outra coisa, seu auto-ataque, principalmente se você tem muita... Se você tem muita alma, seu auto-ataque dá muito dano. Muito dano. No caso, eu tô com 46 almas. Então, minha passiva tá dando muito dano. Isso também me dá muito AP. Eu devo tá com o quê? 70 de AP? É, mais ou menos isso. 69 de AP. Então, isso vai pro meu dano da passiva da terceira. Então, gente. Não ia virar vídeo, mas vai virar agora. Porque eu fiquei 11 barra 2. E 11 barra 2 não dá pra ignorar de não virar vídeo, tá? Eu vou tentar... Eu vou tentar... Resumir o máximo possível que eu fiz nessa play. Nesse jogo. Quando você tá jogando de trash. E você tá com o Draven do lado. Você tá com o Lucian do lado. Você tá com a Kaisa do lado. São ADCs agressivos. Então, na lane, você tem que jogar de forma agressiva. Porque você tem que aproveitar essa vantagem de dano no início. Que esses três personagens têm junto com o trash. Que também tem muito dano no início. Principalmente na sua terceira. Não caia na bobagem de upar a primeira habilidade. Nunca upe a primeira habilidade em nenhuma situação. Você vai upar sua terceira habilidade ou sua segunda. E depois, a que faltar. A primeira é a última habilidade que você vai upar. Não caia nessa bobagem do pessoal que fala pra upar a primeira habilidade. Pelo amor de Deus. Use sua rotação que é muito forte. O trash, principalmente, defechar a bota protobelt. Ele consegue gankar melhor que muito jungle. Vocês viram o estrago que eu fiz no mid nas rotações. Jogue de forma agressiva quando tiver que jogar de forma agressiva. Se você estiver jogando com ADCs mais frágeis no início. Como Vayne, Jinx, Tristana. Você talvez opte até por upar a segunda habilidade. E fazer encantamento de medalhão. Pra poder proteger ainda mais seu ADC. Seu ultimate serve pra zonear uma área. Pra que as pessoas não passem por ele. Então, use pensando nisso. Se não quer que a galera passe por aquela área. Ute, não precisa lutar pra causar dano. E, é claro, não deixe de dar alto ataque no trash. Que é extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, dá aquela curtida, por favor. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum. Vídeo segunda, quarta, sexta e...